Oi meus alunos, já prepararam o dedinho aí? Após catuca aí no gostei, catuca essa vez, vamos embora assistir essa aula. Uou! Um foinhão foi comprar uma geladeira. Chegou na loja, entrou, aí disse, moça, quanto é essa geladeira? Ela disse, três mil reais. Eu disse, vi a ano. Ela disse, é o que moça? Ele, a ano de novo. Dona Irene, o que é em Gana? É minha vizinha que foi-se embora pra Gana. E o que é teu, velho? Ela deixou de morar no Brasil e foi morar em Gana. Sua gente. Dona Irene, a pessoa que fala pausado é? É gago. É um gago. Que, 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 que só fala assim. Eu, eu, eu acho melhor o povo se meter na, 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 na vida deles, quem fará a vida dos outros esquece da sua. Que, 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 que senta na, 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 na... Que, que senta na, 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 na... Que senta na, na... Que senta na... Não, 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 não... Se, se queima. E o que é pausado, Dona Irene? É um pau-usado. Pausado. Que pau, Irene? Sei lá. Ai? Vamos lá. Áconeça. Dona Irene, o que significa a palavra lecu em português? É a profissão dolorosista. Lecu. Lá não tem letra. Lecu é pescoço. Hum? É. Não é. É, lecu é francês. Traduzindo para português é pescoço. E para que você arruda de todo lado para baixo para poder subir no pescoço? Hum, meu Deus. Dona Irene, o que é fonema? É um fonema. Fonema. Não, vai botar um fonema ou uma ema? É. Para poder dar certo, fonema. Um fonema ou uma ema. Só besteira. Ô, Dona Irene, o que é pate? Homem, o vizinho chegou e disse, se ele não tem martelo, eu disse, rapaz, é pate. Essa foi boeta da poupou, eu achei a grata. Se não tiver, porque é roubado. Dona Irene, o que é assalto? Toninha, minha irmã, comprou, chegou lá em casa e disse, né, eu comprei uma sandália nova. Vai buscar para eu ver. Aí lá vem ela e eu. Chitainha, eu sei como cresceu. Ela disse, é minha sandália. Eu digo, assalto alto. Assalto. Olha o lápis do salto. Dona Irene, o que é abdominoplastia? É o que eu não vou responder. O quê? Não. Eu sou professora, mas desse tipo, não. Eu sou professora de gente. Pode ser, A, E, U, U, B, C, D, vocês, em cada palavra, viado, que eu não sei nem o que é. O que é abdominoplastia? Não sei, já estou dizendo. Não sei o que responder. Não respondo. O que é abdominoplastia? Abinoplastia. Abinoplastia. É um vizinho meu. Estava... Não, dá certo não. Era o quê? Comendo pastilha. Ah, bidão. Estás comendo pastilha? Abinoplastilha. Não é... Não é não. R-O... Ró... Ró... L-A... Lá. 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 Não, pula. Não digo. Eu arrumei o quarto. Mentira, quer que é. Seu quarto você não arrumou, não. Eu vi onde eu saí de casa. Mãe, eu quero só o Antônio. Só quero a diferença. Eu arrumei o quarto. Eu desarrumei o quarto. Pronto. Arrumar, então? Desarrumar. Pronto. Correr. Parei. Parei. Corri. Corri. Parei. Parei. Corri. Corri. Parei. Parei. Corri. Corri. Parei. Parei. Sua gente. Sua gente. Corri. Sua gente. Corri. Parei. Parei. Corri. Corri. Que que é? Homem, diga outra palavra. Só tem essa. Corri. Parei. Ah! Cansei. Já vai quem corre mais. Quem tá com a junta tudo doído. Que nem os ossos de velho. Eu vou tá correndo e parando. Correndo. Não, agora eu corro e não paro mais. Agora a senhora vai soletrar. Ih. Não, agora eu corro e não. Corri. Parei. Parei. Corri. Corri. Corri.